Ele chegou pra revolucionar a sua vida. Ele chegou pra, inclusive, você ter saúde novamente. E saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. O vovô toma, tá pedindo o Natuxar. Ele tá pedindo. Esse é meu. Esse é teu? Esse é teu? Eu tenho o Natuxar aqui. Não tô. Tá aqui o Natuxar. A galera tá me dando. Vamos fazer o seguinte, o João Inácio vem com depoimento, o vovô tá colocando na boca do vovô o Natuxar. Liga agora, você não paga pelo frete e você vai ter 40% de desconto. 40-62-8100. Eu recomendo, eu tomo. A Lara toma, o vovô também toma. Miserica e queima. 40-62-8100. Como meu grande amigo, o maior comunicador do Brasil, João Inácio Júnior. Um abraço pra você, meu amigo, meu irmão. Lindão, abençoado. Grande João Inácio Júnior. Olha aí, ó. 40-62-8100. Bota na boquinha dele. Bota na boquinha do vovô. O vovô quer tomar, o vovô quer tomar. O vovô quer tomar. Enquanto ela prepara ali pro vovô tomar, você vai ligar agora. Gente, não, você não vai pagar pelo frete. Não vai pagar pelo frete. É no 0800. Além de você não pagar pelo frete, olha, você vai ter um desconto muito especial. As 20 primeiras pessoas que ligarem agora e fecharem negócio. Não é só ligarem, você tem que fechar negócio. Você vai ganhar 40% de desconto. Não vai pagar pelo frete. Não vai pagar pelo frete. Isso é pura vitamina D. Pura vitamina D. É vitamina D. Aquela que, inclusive, aumenta a tua imunidade. Você fica livre de toda e qualquer doença. Inclusive, acaba prevenindo aí o coronavírus. Acaba prevenindo a Covid-19. Você tá faltando o quê? Tá faltando o quê pra você ligar? Olha a água. O vovô. Olha o vovô. Fecha no vovô. Ele tá vendo. A língua do vovô. Fecha na boca. O vovô tá parecendo um chimpanzézinho. Vai, 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 vovô. Tome, vovô. Tome, vovô. Que vovô lindo. Eita. O vovô tá bem. O vovô tá legal. O vovô ficou bem. O vovô ficou show. O vovô tá com disposição. O vovô pode malhar. O vovô vai à academia. O vovô vai à beira-mar. O vovô vai correr. O vovô tá feliz da vida. O vovô tá fazendo pau de chinelo. O vovô passa e garantir. O vovô é forte. O vovô tá show. É nato charlo que 4062-8100. Eu faço o intervalo. Eu volto já. Já, 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 já. É uma TV de 43 polegadas. Tira aí e bota a TV. Bota lá. Bota lá, bota lá, bota lá. Vai, vai tirando. É o tempo que eu procuro aqui. O meu micriciano, o número tá aqui na tela. Você que tá empregado, nós temos vaga. Nós temos vaga de emprego pra você que tá me vendo. Vala, miséria. O que que é isso? Olha aqui, miséria e queima. Olha aqui, ó. O meu amigo Cristiano da Futura disse, miséria e queima, anuncia aí. Anuncia aí agora. Anuncia. Anuncia. Eu tô mandando pra você aí, meu amigo. Ó, você vai entrar em contato no número aqui que tá aí embaixo. 3311 9760. E também, Rodrigão, bota o fly aqui que eu tô te mandando agora. Agora. Você quer ter aí, ó, uma oportunidade de trabalhar em uma das empresas de mais credibilidade do estado do Ceará, do Nordeste. Que o Grupo SBC tá presente em todo o Nordeste. Olha que coisa linda. Vai ter um sorteio em breve. Esta TV de 43 polegadas. Bate a foto da TV e decora o número também. 3497 2543. Esse outro número aqui pra você concorrer à TV, tá bom? É. Show? Vou fazer um intervalo, então eu vou voltar rapidinho. É baibola. É rápido. E miséria e queima. É nóis.